Você é muito cara de pau Me pedi pra ficar comigo aqui Mas a vó logo te manda real Ficar comigo não é tão fácil assim Então repara Quando eu dançava joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara Quando eu dançava joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Cê tá vai, vai Uma sentadinha Uma sentadinha, uma sentadinha Você vai se apaixonar Uma sentadinha Mais brabo que o Gabriel de Caxias E eu fico maluco Fumaça pro ar, vou te sarra De copão na mão, bumbum pra cá Fumaça pro ar, vou te sarra De copão na mão, bumbum pra cá Fumaça pro ar, vou te sarra De copão na mão Cê tá vai, vai Então repara Uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha Você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava Joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava Joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quatro, bateu o chão Desculpa eu nem me apresentar Prazer com os malvadão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, fora na pretensão Da prazer, fora na pretensão Bom bom pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra de copão na mão Bom 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 pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra de copão na mão Bom bom pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra de copão na mão Bom 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 pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra de copão na mão Bom bom pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra de copão na mão Cê tá vai, vai Cê tá vai, vai Cê tá vai, 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 vai Uma sentadinha, uma sentadinha Uma sentadinha você vai se apaixonar Vai Tchau 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 Tchau